Olá, tudo bem? Eu sou a Aline. E eu sou o Leandro. Nós somos proprietários da Línea Móveis para Salão, uma empresa 100% capixaba, está sediada em Maristal Floriano, região serrana do Espírito Santo. O Sebrae sempre teve nas nossas vidas, desde todas as capacitações, consultorias que nós fizemos. Mais um divisor de águas foi o Empretec, que o Leandro fez em 2017. Ele já trabalhava no segmento da beleza e, através do Empretec, ele conseguiu ter uma visão mais holística de todo o sistema. E, ali, ele conseguiu identificar alguns gargalos que existiam aqui no Estado, principalmente com relação aos móveis, para Salão de Beleza, Clínica de Estética, Esmalteria. Os clientes dele queriam móveis de qualidade, mas não encontravam aqui. E a gente queria conseguir ofertar, dentro do nosso Estado, produtos de qualidade. Empreender juntos é um desafio enorme, né? Porque se a gente não tiver muita disciplina, a gente acaba misturando demais as coisas. Traz para casa muitos assuntos do trabalho e vice-versa. Então, a gente tenta filtrar isso um pouco, apesar dessa dificuldade, porque a gente também... Nós somos um casal, nós temos um filho, nós temos uma empresa. A dica que a gente sempre dá para quem tem a pretensão de empreender, abrir seu próprio negócio, tirar seus sonhos da gaveta, o primeiro passo é procurar o Sebrae. O Sebrae tem uma série de ferramentas, ele vai conseguir te ajudar a desenvolver um plano de negócios, um plano de viabilidade econômica financeira. O Sebrae tem inúmeras capacitações online, consultorias. Então, capacite-se e faça o seu trabalho com amor. E nós estamos aqui como empreendedores, queremos desejar a você Feliz Dia dos Namorados, nós estamos detendo os namorados, trabalhamos juntos diariamente. Como casal, a gente quer desejar esse Feliz Dia dos Namorados para você, com todo carinho. Muito obrigado!